Mons e amigos, eu peguei minha trânea de peças, alicate e tudo, aí pra não perder no meio do mato, eu dei uma... E pra identificar também que é meu, né, eu dei uma pintada de amarelo e vermelho aqui, ó, porque aí tá no verde e aí a gente acha, né, ó, pintei todos, ó, né, aí a gente já acha no meio do mato. Fica assim, ó, pintadinho. Aqui nós tá no recantinho do churrasco, do churrasco, aqui tá meio abandonado porque a carne tá faltando, mas quando eu fazer uma tranqueira aqui muito gostosa, aí eu passo pra vocês. Tá abandonado, tá uma bagunça também, panela grande, mas cadê a coisa dentro? Nada. Então fica meu abraço dentro da panela, meu carinho, vocês, muito joia mesmo, merece um beijo na testa e que Jeová abençoe vocês muito, muito, muito. Que venha ser meu irmão, quem não é, fica aqui nossos abraços do canal pra vocês. Tchau, dá um, quem não inscreveu, inscreva e quem tá assistindo, dá um like no nosso filme aí. Tchau.